Você é demais, você merece. Não é muito fofo, gente? Gente, quem tá ouvindo aí? Os amigos do Neymar. Neymar, vê essa reportagem, assiste lá no Globoplay. Você tá na França, meu amigo. Dá uma moral pro menininho, vamos fazer uma reportagem com ele que vale a pena. Terminou o Globosport, amanhã tamo junto de volta, valeu! Globosport, oferecimento Uninove, estude na melhor universidade de São Paulo. Localização e preços imperdíveis.